Olá, meu povo! Chegando aqui na casa do meu gênio, aliás, vim aqui, né, porque é no terreiro da minha casa também, aí resolvi gravar, mostrar aqui um pouco dessas, de uma coisa, né, de um carneiro secando, e aí resolvi gravar pra aí meus pequenos, é meus pequenos registros, viu? Olha esse pé de manga aqui, fica aqui, ó, tem essa mesa, e aqui já tem esse pé de manga cheio de manga, uma sombra maravilhosa, né, ali tem o V, ali dentro daquela roça, é dele também, viu? Pra quem não sabe, aqui é um bar, né, é encostado na casa, é um bar de família, e aí resolvi mostrar um pouco aqui dessa, dessa fartura, gente, que tem aqui, que é ponta da serra, viu? Olha só, aqui é carneiro secando, pra assar, viu? Quem quer um carneirinho assado, só é chegar aqui e falar com o Guel, né, ele sempre mata carneiro, abate aí uns carneiros gordos, olha só, gordo, gostoso, é assado na brasa, viu? E é uma delícia, tem muita galinha, também, aqui ele serve galinha capoeira, também, quem quiser só é pedir, e aqui tá esse varal de carneiro gordo, gente, é uma carne, chega é boa, viu? Então, é, quando tá assando, não tem jeito não, é boca cheia d'água, tá bom? Então é isso aí, é, no bar de guel, tá bom? Aqui é os fundos da casa dele, e tem essa fartura aqui, direto, né? Então é isso aí, e o dia tá lindo aqui na ponta da serra, viu? Olha só, coisa mais linda, vai chover daqui a pouco, se Deus quiser. Ali é um armazenzinho de guardar as rações dos bichos, e os fundos do quintal dele. Então é isso aí, meu povo. Um abraço pra todos vocês, fiquem com Deus, se gostarem, dê um joinha aí, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.